A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A lateral da ponte sobre a Sanga da Charqueada continua apresentando risco aos pedestres. Nesta semana, a nossa reportagem voltou ao local e conversou com alguns vizinhos próximos. A maior parte deles informou que já viram pessoas tropeçarem nos buracos e até mesmo cair em um deles. Em conversa com nossa equipe, o atual prefeito informou que tem como projeto fazer uma contenção para evitar a erosão do local, mas ainda não há previsão de quando executar a obra. Até lá, os pedestres precisam de cuidado ao passar pelo local. Legenda por Sônia Ruberti